Sempre quando eu te vejo eu me entrego Sempre quando eu me entrego ao seu Desejo Lamento não ter esses beijos Lamento não ter você Minha parte louca grita por dentro Minha parte louca grita por dentro Preciso ter você Aqui comigo Muitas vezes Preciso ter você Preciso ter você comigo Muitas vezes Sempre quando eu te vejo Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes